Para levar educação ambiental a todo o país, estão abertas até o dia 15 de abril as inscrições para o projeto Sala Verde. A ideia é abrir 100 novos centros no Brasil inteiro. Possibilitar à população o acesso a informações sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Esse é o objetivo do projeto Sala Verde do Ministério do Meio Ambiente, criado há 10 anos para construir centros de referências e informações ambientais. Hoje, no país, existem 300 salas verdes. No Distrito Federal, são cinco e uma delas funciona numa chacra e recebe cerca de 300 visitantes por ano. A gente tem algumas publicações que a gente mostra coisas diversificadas da natureza, do meio ambiente e, de vez em quando, nós fazemos uma sessão de cinema, que é um projeto do Tela Verde, dentro da Sala Verde. Então, a gente recebe alguns vídeos, documentários, todos com a temática ambiental e a gente, volta e meia, faz uma sessão de cinema com a comunidade, geralmente com crianças da escola rural que tem aqui perto. E para que novas salas verdes sejam instaladas no país, até o final do ano, o Ministério abre edital para a seleção de mais 100 projetos. São secretarias de meio ambiente, ONGs, qualquer instituição que tenha interesse e que trate dessas questões de meio ambiente. E o que elas precisam fazer para participar é enviar o projeto político-pedagógico, que é uma carta de intenções, é como elas pretendem trabalhar suas atividades durante o ano, né? E também tem um espaço que possa acomodar os livros que são enviados todo ano e um local para as reuniões, palestras e atividades que se desenvolvem lá. Além de um coordenador que vai ajudar a organizar essas atividades e acompanhar essas atividades durante os processos. Todas as informações estão no site do Ministério do Meio Ambiente.